Meus queridos irmãos, estamos juntos em mais um exercício da fé falando da fortaleza, virtude moral que nos leva a superar as dificuldades e também dom do Espírito Santo, ou seja, graça divina. Então, se devemos treinar a fortaleza para torná-la um hábito, como pode ser graça? Acontece que o Senhor nos conhece e sabe das nossas fraquezas e limitações, que apesar do esforço, precisamos de uma ajuda extra e vem ao nosso encontro, nos apoiando nas dificuldades através do dom do Espírito, que nos permite realizar o bem, mesmo que nos custe muito. É o dom que nos permite lutar e nos dá forças, além das naturais, transformando, segundo o Papa Francisco, os obstáculos em meios e nos dando a paz, mesmo nas horas mais difíceis, quando se manifesta de modo extraordinário. Vejamos São Paulo. Após sua conversão, ele se dedicou a anunciar o Cristo e enfrentou muitas provações. Foi quando afirmou que quando se sentia fraco é que era forte, porque a força de Cristo habitava nele. Podemos não viver perseguições, mas nos deparamos com pequenos sacrifícios e precisamos da força de Deus em nós. E essa força sempre se faz presente. O Senhor nos dá forças, não nos dá prova maior do que podemos suportar. Então, para o nosso mural, pense em uma situação difícil que viveu, onde percebeu que suas forças não eram suficientes e superou com a força de Deus. separe uma foto ou um desenho e cole com a frase de hoje, quando me sinto fraco, então é que sou forte. Minha foto de hoje é da missão no Haiti, em 2016. Vivemos um terremoto e diante de toda tragédia, não tínhamos força para ajudar aquele povo. Mas Deus agiu em nós e permitiu sermos seus instrumentos. Durante essa semana, peça ao Espírito Santo o dom da fortaleza. Aproveite e conheça mais o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Até a semana que vem, no nosso Exercício da Fé. Aproveite e conheça mais o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus.